É melhor do que liquidação, é mega promoção Keres, só até sábado, não é um nem dois, são mais de mil produtos em promoção. Roupeiros, seis portas, três gavetas por apenas 269 a vista. O Keres garante, preço baixo, cozinha compacta 378 a vista. O Keres garante, você só paga depois da Páscoa, é tudo sem entrada no carnê. É melhor do que liquidação, é a mega promoção Keres, melhor que isso, só de graça.